Olá! Como vai? Hoje eu quero falar com vocês sobre um incompreendido, o ponto e vírgula. Por que incompreendido? Porque as pessoas, às vezes, não sabem muito bem para que serve o ponto e vírgula. Ué, você já tem a vírgula para separar os períodos e o ponto para indicar o final duração? Onde é que entra o ponto e vírgula? Talvez você mesma, talvez você mesmo já tenha se perguntado isso alguma vez. Mas sabe por que isso acontece? Porque o ponto e vírgula é um cara ultra legal. A sua utilização é muito flexível. O ponto e vírgula indica uma pausa maior do que a vírgula, mas ainda não encerra o período como ponto. Só essa função já dá uma série de possibilidades de uso do ponto e vírgula. Leia este texto comigo do jeitinho que ele foi pontuado. Os sinais de pontuação ajudam a tornar um texto mais claro. A vírgula, por exemplo, separa dois períodos. O ponto, por sua vez, encerra um período. O ponto e vírgula, tão temido por alguns, ajuda a estruturar melhor o texto. Você concorda que ficou meio esquisito? Está parecendo um pouco confuso? Dá para entender que o texto relaciona os sinais de pontuação, mas do jeito que foi escrito, a gente não sabe direito se a vírgula separa dois períodos que têm ponto, nem se é o ponto ou ponto e vírgula que encerra um período. Quer dizer, nós sabemos para que esses sinais de pontuação servem, mas se alguém que quisesse aprender a função deles lesse esse texto, ia se sentir meio perdido, meio perdido. Se você escrevesse um texto como esse, correria o risco de não ser bem compreendido pelo seu leitor. Então, aí entra o ponto e vírgula. Ele ajuda a tornar o texto mais claro. Olha como ele fica com o ponto e vírgula. Os sinais de pontuação ajudam a tornar um texto mais claro. A vírgula, por exemplo, separa dois períodos. O ponto, por sua vez, encerra um período. O ponto e vírgula, tão temido por alguns, ajuda a estruturar melhor o texto. Percebeu que, ao ler novamente o texto, eu fiz uma pausa um pouquinho maior onde havia ponto e vírgula? E isso fez uma enorme diferença na clareza do texto. Nós tínhamos três orações coordenadas assindéticas, separadas por vírgulas. 1. A vírgula, por exemplo, separa dois períodos. 2. O ponto, por sua vez, encerra um período. 3. O ponto e vírgula, tão temido por alguns, ajuda a estruturar melhor o texto. Essas orações, quando foram reunidas em um único período, precisaram do apoio do ponto e vírgula para manter a clareza. Então, fica aqui a primeira dica. Ponto e vírgula é um aliado importante quando precisamos separar orações coordenadas assindéticas, principalmente quando as já vêm separadas por vírgulas, ou outro sinal de pontuação. De certa forma, o ponto e vírgula ajuda a enumerar as ações descritas nessas orações. Eu falei enumerar? Então, vamos falar melhor sobre isso. Veja esta lista de compras para a aula de arte. Trazer na próxima aula. Revistas, lápis de cor, cola, tesoura, sulfite A4. Provavelmente, o pessoal vai poder exercitar a criatividade nessa aula. Mas você reparou que os itens solicitados estão separados por ponto e vírgula? Pois essa é outra função dele. Separar itens, instruções, explicações que tenham sido listados em algum documento. Nas leis, o uso do ponto e vírgula com esse objetivo é muito frequente. Fica, então, aqui a segunda dica. Ponto e vírgula separa itens de uma lista. Mas tem mais uma utilidade muito bacana para o ponto e vírgula. Olha só. Se na frase há omissão de um termo ou alteração do sujeito do foco narrativo, o sinal de pontuação perfeito é o ponto e vírgula. Veja só. Adoro histórias de suspense. Fernanda de terror. Adoro histórias de suspense. Mas Fernanda adora histórias de terror. Tanto o verbo adoro quanto o substantivo histórias quanto a conjunção adversativa a mais foram omitidos nessa frase. E, além de tudo, eu deixei de falar sobre mim para falar sobre a Fernanda. O que eu tenho que usar aqui? Ponto e vírgula. Olha aí a terceira dica. Ponto e vírgula se usa em frases nas quais existe omissão de um termo ou mudança de foco narrativo do sujeito. Veja estes exemplos reais do uso do ponto e vírgula. Em leis, por exemplo. Essa é a Lei nº 6001, de 19 de dezembro de 1973. Olha só como ela é escrita. Artigo 2º. Cumpre a união, blá, 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 blá. 1. Estender aos índios os benefícios da legislação comum sempre que possível à sua aplicação. Ponto e vírgula. 2. Prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional. Ponto e vírgula. O Liassim vai até o tópico 10, que diz garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que, em face da legislação, lhes couberem. Ponto final. Olha esse outro exemplo do uso do ponto e vírgula. Os amigos que me restam são de data recente. Ponto e vírgula. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Machado de Assis é um gênio, não é mesmo? Nesse trecho de Dom Casmurro, um trecho tirado da literatura, ele usa o ponto e vírgula de uma forma muito interessante. Os amigos atuais são os que sobraram, porque os outros amigos do narrador simplesmente já morreram. Recapitulando, então, o ponto e vírgula. Separa orações coordenadas. Separa uma relação de itens. Substitui o termo omitido e muda o foco narrativo. Agora, quando você ler algum texto que tenha ponto e vírgula, tente entender qual é o uso que está sendo dado a ele. Espero que você tenha gostado desta aula e aprendido como usar o ponto e vírgula. A gente se vê por aí.